E aí, gente, na sequência de filmes muito bons que eu vou assistir, Patty Adams. Nossa, esse filme, sim, o Amor é Contagioso, esse vale qualquer Oscar ou não sei, assim, é um filme maravilhoso. É de 98 com Robin Williams, então, filme excepcional, o elenco é excepcional. Tem, além do Robin Williams, a Monica Potter, o Philip Seymour Hoffman, vários, assim, vários atores, assim, de renome mesmo. Então, o Patty Adams é uma história verídica de um homem, assim, que em determinado momento da vida percebeu que o que ele queria fazer da vida enquanto ele estava quase se suicidando, porque ele não sabia qual era o propósito dele, era ajudar os outros. Então, ele se interna num hospício e vira amigo dos presos e vê que o tratamento dos médicos não é legal com as pessoas que estão lá, que ele pensa, bom, eu poderia fazer diferente, eu como colega de quarto já fui diferente, então, por que eu não posso ser médico? Então, ele tem entre seus 40 e poucos anos e resolve fazer medicina. Só que ele é um cara extremamente, assim, legal e aplicado e descontraído e ele gosta de fazer as pessoas rirem. E como é uma história real, isso é muito show, porque tu imaginar que o que... Claro, o filme é uma adaptação, né? Mas o que deve ter acontecido, deve ter sido muito difícil na época pra ele também, pro pet real mesmo, porque então ele segue uma série de preconceitos, tanto dos colegas dele, que são jovens, filhinhos de papai, a maioria, e aí, pô, tu nem estuda, eu morro estudando aqui e como é que tu consegue passar? Porque ele tinha a média, a melhor da turma e ele quase não estudava, mas é que ele estudava de uma maneira diferente. Ele estudava de uma maneira que ele aprendia mais fazendo brincadeiras ou coisas assim do que ficar sentado lendo, que nem os jovens faziam. Então, ele foi se envolvendo com uma turminha ali legal de amigos, jovens, e se apaixona pela Karen, que é a Monica Potter. Só que ela, até então, não dá muita bola pra ele, porque ela tá lá pra estudar, porque realmente ela deu duro pra conseguir chegar lá, né? Ela não queria saber de namorar. Então, ele tem uma bela ideia de ficar entretendo os pacientes que estão doentes ou terminais ou câncer de criança e fazendo os pacientes rirem. Simplesmente isso. Mas o reitor da faculdade, que era o diretor do hospital, não gostava disso. Ele achava que só depois do terceiro ano da faculdade que poderia ter contato com os pacientes. Só que o PET, ele era muito além, ele tinha o pensamento muito fora da caixa. E ele achava que não, ele achava que os pacientes tinham sim que ter contato com os residentes, tanto que também eles teriam que ter um cuidado especial, sabendo o nome dos pacientes e não só a doença referido, só, ah, é doença tal, porque a pessoa, assim, se sente mais acolhida. Então, ele tinha uma visão mais, assim, sensível dos pacientes que os outros não conseguiam ter. E aí ele bola a ideia de ter um mini hospital que, teoricamente, seria um SUS, que seria completamente de graça, porque ele via muita injustiça, porque a maioria das pessoas não conseguiam atendimento, porque o hospital era caro. E aí ele monta ali a clínica dele, não vou dar muito spoiler do filme. Eu sei que o que eu posso dizer é que acontece uma coisa muito triste, que é um filme muito triste no final, mas no fim dá tudo certo, mas realmente, assim, é aqueles filmes pra te sentar de tarde e chorar, porque é muito bonito. E o Robin Williams é um ator excepcional, né? Era um ator excepcional. Então, vale muito a pena mesmo esse filme também.